A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado por terem vindo. Nós vamos tentar fazer aqui um exercício, uns exercícios convosco, para mostrar, tentar mostrar que vale a pena. E a primeira coisa que eu queria começar, antes de mais, era por tentar-vos perguntar o que é que acham que é política. Quem é que tem alguma ideia? Quem é que quer ajudar? Um braço no ar. Posso escolher? Por isso. A política é tudo o que diz respeito à sociedade em geral e é o que nos preocupa. Os problemas da sociedade. Acho que é uma discussão entre ideias, para que chegue a um consenso. E ajudar a população. Muito bem. Concordam que a ideia é discutir para conseguir chegar a um consenso que ajude a população? Sim. As eleições é um interesse que depende de pouco e para o povo. Depois, como tal, o que teve. É o interesse deles. E mais nada. Vocês já repararam? Se nós fossemos juntar a resposta às duas perguntas, mais ou menos toda a gente achou que isto devia ser uma coisa que ajudasse a população toda. A melhorar. Discutiam umas ideias. No fim, chegavam a uma decisão e essa decisão devia ajudar as pessoas. Tu és membro da Associação dos Estudantes, a direcção, e a escola, ou uma empresa, não interessa, deu-vos 10 mil euros para gastar. Temos 10 mil euros, temos de chegar a uma decisão e temos propostas. A primeira proposta vai o António apresentar. Com estes 10 mil euros vamos fazer uma de duas coisas. A primeira opção é a Associação dos Estudantes vai decidir que, com estes 10 mil euros, se vão comprar mais PCs, mais computadores para pôr na sala de convívio e pôr um sistema de wi-fi na escola. A minha opção, como eu gosto mais de festas, é fazer outra coisa. É organizar uma mega festa, uma semana da juventude, com demonstrações de esportes radicais, skates, escaladas e não sei o quê. Trazerem uns DJs conhecidos e, pronto, terem uma semana radical. Tá malta a andar aí a curtir uma semaninha, todos descontentes, que é muito mais fixo. Sem aulas? Sem aulas? Sem aulas? As aulas são menos importantes para a sala. A normalização de uma semana é radical. Sem aulas, com festas, DJ, pronto. É divertido. Só que é só aquela durante aquela semana, não é? A festa vai haver lixo, isso. Depois já havia gente a faltar a aula, isso. É bom, dá uma foto, tudo isso. Quem é que vota na opção 1? Vamos despeitar, não lhe eu vou embora. Muito bem, ninguém me apoia, é isso? Não. Não. Decidir é pensar nos outros e não na nossa vontade pessoal. O João disse-me que queria fazer a festa, mas ele decidiu pelos computadores. Decidiu pelos computadores porque pensou na vontade de todos e não na vontade própria dele. É para isto que vocês elegeram. E mais, fazer política é procurar o mais útil para todos. Como todos vocês disseram, sem exceção, de facto os computadores são mais útiles para todos. Coincido também com a vontade de todos. Quando se faz qualquer coisa, quando constroem uma piscina, um pavilhão municipal, organizam exposições, arranjam mais transportes públicos, o que seja, o que seja, essas coisas todas. As pessoas até podem estar a pensar um bocadinho, ah, eu gostava de ser eleito outra vez. Até podem estar. Há muita gente que não está. Mas o que é importante é que quase todos os dias, e quase a cada passo que damos, as coisas que vocês têm, têm-nas porque políticos decidiram e porque fizeram política. Em todas as coisas temos aspectos bons e temos aspectos maus. Por isso é que nós vemos sempre o pior e é difícil valorizar-nos o que eles fazem no tempo. Nós somos do PSD. Há os do PSD. Mas todos, hoje em dia, têm má imagem. Cabe-nos a nós fazer melhor. Nós só fazemos melhor se participarmos mais. Certo? A política surge para organizar a vida em sociedade. Fazer uma estrada, se for eu, tenho que precisar de uma estrada para andar de carro. Eu sozinho não a consigo construir. Mas o Estado, que nos regula a todos, com o dinheiro de cada um, faz uma estrada para todos se precisar de uma estrada. A política é isto. É pegar os recursos de todos e pô-los ao serviço de todos. Se tornar um Estado, tem que ver mais à frente que as pessoas e perceber o que vai ser necessário mais tarde. E todos vamos dar valor a isso. O João, hoje, em apresentação dos estudantes, o Sócrates é primeiro-ministro. Ele gera o país, ele gera ação dos estudantes. Tudo isto é político. O princípio é o mesmo. É organizar a nossa vida em sociedade e tentar que a vida seja melhor para todos nós.